Estamos de volta com o programa Agenda Cultural e hoje eu estou conversando com o cantor Carlos Alberto e nesse segundo bloco recebendo também o músico João Rodrigues. Carlos Alberto, em 1963 a música Sabe Deus ficou nas paradas de sucesso durante muito tempo, foi isso? É verdade, ficou bastante tempo, quase um ano nas paradas. Sabe Deus, se tu me amas ou me enganas E na incerteza seguirei pensando que tu queres tão somente a mim Não tenho direito nem razão pra duvidar de ti E para não viver feliz Mas às vezes sinto que não estás comigo Mesmo estando aqui Sabe Deus, eu sofro tanto inutilmente Morrerei de pena se este amor terminar Só porque me engana esta paixão E devo estar louco para atormentar-me Sem haver razão eu preciso lutar E arrancar esta ingrata mentira Do meu coração Já a música Aquece-me essa noite foi um tremendo sucesso em 66 Foi, pertencendo ao segundo LP que eu gravei Aquece-me esta noite Vamos ouvir um pouquinho? Aquece-me esta noite Com todo o teu carinho Estou sentindo frio Aquece o nosso ninho Eu sei que nesta noite De ânsia incontida Será traçado o rumo De toda a minha vida Pergunta ao travesseiro Lá fora o que te espera Uma noite perdida Nunca, nunca se recupera Se acaso o meu carinho Não conseguir deter-te Abre a porta em silêncio Só me resta Perder-te Qual a música que você não pode deixar de cantar em nenhum show? Vamos mostrar o lado? Vamos mostrar, vamos lá Não, vou Lado a lado Lado a lado É o amor Mais tão longe Como é grande A distância Entre nós O que foi Que se passou Entre nós Os dois Que nos separou Porque foi Que os meus ideais Morreram assim Aqui bem dentro de mim Ombro a ombro Tanta vez Mais tão longe Indiferença Entre nós Quem diria Custa caner Que tanto, tanto amor Tão profundo amor Tem acabado E nós ambos Sem amor Lado a lado Além dos boleros, Carlos Roberto Você gravou outros gêneros musicais, é isso? Gravei, gravei samba Gravei samba, canção Vários tipos Gravei bastante coisas diferentes de bolero Tem até uma música do Zeca Pagodinho Que você canta durante seus shows Eu já passei por quase tudo nesta vida Em matéria de guarida Espero ainda a minha vez Confesso que sou de origem Pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu E assim por diante, né? Carlos Roberto Pra encerrar o nosso programa Qual música que você escolhe Pra cantar agora? Nada melhor do que lembrar cartola Então vamos lá? Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queijo-me as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam O perfume que roubam de ti Ai Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Ótimo Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Carlos Roberto Quero agradecer a sua presença hoje Aqui no programa Agenda Cultural E dizer que foi um prazer muito grande Conversar com você Olha Anderson Eu é que agradeço a você Essa oportunidade que você me deu De estar não só junto com você E de ser entrevistado De uma maneira tão correta Como você me entrevistou Com palavras tão bonitas Dirigidas a mim Muito obrigado Eu que agradeço Confira agora a Agenda Cultural Para o próximo final de semana Muito obrigado pela audiência Pela companhia E a gente se encontra na próxima sexta Até lá O cantor Marcelo Camelo Se apresenta no Circo Voador Amanhã às 22 horas No domingo a partir das 20 horas Luiz Miguel canta seus grandes sucessos Em única apresentação No palco do Citibank Hall E para quem curte teatro A peça A Vida em Quatro Tempos Está em cartaz todos os sábados e domingos Às 20 horas No Teatro da Aliança Francesa E o melhor de tudo A entrada é de graça É bem melhor você pensar agora Antes de chegar a hora Da nossa separação Eu já derramei Um rio de lágrimas Quantas vezes chorei minhas mágoas Só porque eu te amo demais Mais Aí Eu já derramei